O UFC é foda, velho. O UFC tá me dando essas ideias aí. Os caras no UFC são curiosos também. Eles começam a espancar o outro, eles tão espancando o outro. Batendo assim, ó, pá, pá, arregaçando. Estoura na cara do maluco, arrebenta ele inteiro assim. Pá, 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 sem parar. O cara já morreu, ele ainda continua lá. Pá, 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 pá. Termina assim, ele feliz, pega o microfone. Queria muito agradecer primeiramente a Deus. Caralho! É mesmo. Ah, não sabia que Deus era da briga, não, bicho. Eu queria agradecer a Deus. Muito obrigado, Deus, por ter botado bastante força nessa minha mão pra estourar a cara desse otário que rezou um pouquinho menos que eu. Obrigado, meu senhor. Muito show, UFC, cara, mas não tem condição de eu entrar numa briga, meu irmão. Não tem condição, cara. Eu, uma vez, eu entrei numa briga. Tava no Rio de Janeiro também. Você vê que no Rio de Janeiro, as coisas acontecem. Eu não tô exatamente, entrei na briga. Eu tava bem perto. Então, eu já considero que eu entrei, que é pra não ficar feião pra mim também. Tava uma vez, eu tava numa. Aí, era carnaval. Um amigo meu tava bebaço, meu irmão. Bebeu demais, assim. Eu não vou falar o nome dele aqui. Então, vamos chamar ele de... Big, big. Big, big. Bebendo muito, assim. Aí, eu tava aqui, assim. Aí, eu tava conversando com uma moça. Aí, eu falei, moça, olá, moça. Como vai, moça? Tudo bem, moça? Olá, moça. Que é assim que eu falo com as moças. Aí, eu tava conversando com ela. Daqui a pouco, chegou um cara do nosso lado e falou, assim, pra mim. Falou, cara, eu te conheci, hein? Já te vi, vi tua peça, cara. Tu é um merda, viu, cara? Tu é um merda. Eu odiei aquilo ali, eu quero meu dinheiro de volta, cara. Eu te odeio. Aí, meu amigo tava ali, big, big, já olhou assim e falou, que porra é essa aí, hein? E o cara continuou, cara, eu te odeio. Aí, ele falou, brincadeira, porra, gosto muito de ti. Pá! Um murro na cara ali. O que que é isso aí, big, big? Ele, bora, eu tô aqui pra te defender. Eu quis te defender, cara. Esse cara é legal. Aí, daqui a pouco, vieram oito, o cara começava a bater no meu amigo, assim, correr atrás dele. E eu, peraí, gente, não bate nele, que ele é meu amigo. O cara tava com uma garrafa na mão, ele virou assim, ele é teu amigo. Eu falei, também não é amigo, é amigo. É, é broderagem, coleguismo. Certo? Todo mundo é irmão, né? Todo mundo é irmão, de certa forma, né? Tem como não, cara? A única briga mesmo, que eu aí, eu tava mesmo no confronto físico, foi, foi na alfabetização, com uma menina, e eu empatei. E não é pra mim mesmo, ela me deu uma bicuda, eu dei uma, a gente fez, ai, 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 ai. Ninguém apartou a briga, a gente resolveu parar. Eu sei que tá ficando perigoso, vamos resolver na conversa. Mas também, cada coisa, né? Cada coisa, né? Eu, eu sei lá, viu? Eu sou burrão mesmo, cara. Não dá, não. Eu, quando eu fiz 18 anos, aí falaram, ó, amor, ele tem que ir no alistamento militar. Eu, o que que é isso aí? Não, obrigatório. Eu falo, tá, mas é, o que que faz? Aí não, tem que botar teu nome lá no, no serviço militar. É pra quê? Eu falo, não, porque caso o Brasil entre numa guerra, aí eles te chamam pra tu lutar pelo Brasil. Eu pensei assim, pau no cu do Brasil. Tu é doido ou não gostando do Brasil, não, cara? Pra ir pra guerra? Na guerra? Numa guerra, nem foi minha mãe, não, não foi não, mãe. Agora, pelo Brasil, foda-se, cara, numa guerra, esses caras vão me matar, caralho. O que que eu vou fazer numa guerra, porra? Se o Brasil chegou num ponto da briga, que eles tão precisando de mim pra lutar, porra, entrega, galera, entrega. A gente não vai ganhar essa. Vamos ser realistas. Vamos encarar os fatos, meu amigo. Não dá, cara?